O trabalho dele é diferente, não é igual o nosso. Como que é o trabalho dele? Você não sabe que vai ser trabalho? O que é que essa bosta tá na mão? E se ele tem dinheiro, da onde que vem? Ah, mas você não sabe. Não sei o que é. Você tá pensando que ele ganha pouco? Mas só fica nessa vida boa ele. Então, mas sei que não é mais do que eu sei. O vagabundo é aquele negócio. Como é que faz pra eu ter umas camisas bonitas dessa? Sextou. O que é isso? Minagata? É sexta-feira. Você vai ter a rua de sexta? É, mano. Amanhã é feira, é. Amanhã é folga. Segunda é feriado. O que é isso, meu Deus? É. Vovô, fala pra Natália quando que é o seu feriado. Fala pra ela. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Quando que pra você é feriado? É dia do município. Não. Só de domingo é feriado. Quando que pra você você não tem que trabalhar? Quando? Todo dia. Antigamente, não tem nada nisso. Mas tem gente que trabalha no sábado. O mercado. É, é, então. Rapaz, não tem mais negócio, não, hein. Calente? Não tinha nada disso aí, né? É, trabalho dele. Não é essa vida boa do Caio, não. Não é nada. Agora você vê o Caio. Caio, todo dia, pra ele é feriado também. É, mas então... O problema dele, sabe o que é? O trabalho dele... Não é igual. Como que é o trabalho dele? Você não sabe que ele tem trabalho? Quero que essa bosta tá na mão. E daí? E se ele tem dinheiro, de onde que vem? Ah, mas você não sabe. Mas eu tenho. Eu não trabalho, Natália. Porque senão ele não ganhava dinheiro. Você tá pensando que ele ganha pouco? Mas só fica nessa vida boa, hein? É uma ceguinha, eu já mais que eu sei. Aí, vô, fala pra ela. Mas ele trabalha no quê? Trabalho dele, você pode ver que às vezes ele tá trabalhando na computadora. Raramente, viu? Então, mas ele não se trabalha muito. E eu não preciso ralar. Eu não preciso ralar. É, então. Eu não preciso ralar. Tem que dar risada. Ele ganha mais do que você. Vagabundo, eu tenho um negócio. Eu sou um vagabundo. Ai, vô, rapaz. O vô tá por dentro da situação. Olha lá. Vixi, Maria. Agora o trem pegou. O que é isso? É nóis. Vamos. Tudo esparso. O churrasco do anésio. Olha lá, ó. Ela falou que hoje a mistura é picadinha de anésio. Vamos. Vamos. Caiu. Somos daqui a pouco. Já é oito e meia agora. Vamos, vambora. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Natália. Ei, rapaz. Eu dou risada que se veia. Olha isso. Ai, meu Deus. Não tô acreditando nisso, não. Ai, eu tenho nem vergonha. A cara dela na hora que ela fica roubando a mistura da avó. Ai, todos os netos fazem isso pelo Brasil afora? Eu tô brincando, gente. A Natália é uma menina muito boa, viu? Dormindo e amarrada. Gente, mais um dia com muita alegria. Eita, não. Eu tenho que dar risada. Eu tenho que dar risada que o negócio pega.